Você mesmo, me diz aí, tu já ouviu falar no Sinfisodon aí que faciatos vulgo peixe acaradisco, o tal do peixe que dá de mamar para os seus filhotes? Fala galera, dedezinho na área, tá vendo esse animal? Conhecido como peixe acaradisco, ele recebeu esse nome, pois o seu corpo tem o formato de um quadrado que não é, né meu fio? Medindo cerca de 15 centímetros, esse peixe segue por aí como quem não quer nada, nadando desde o rio Solimões até o rio Tocantins no Brasil. Trata-se de uma espécie ovípara, ou seja, a fêmea bota ovos, geralmente em superfícies planas como folhas, raízes e pedras. E aí o macho vai lá e fertiliza, e depois de 48 horas, os disquinhos já estão, sabe aonde? Na aba dos pais. Eles ficam assim por aproximadamente um mês, se alimentando do muco que fica em volta do corpo do papai ou mamãe disco. E enquanto isso, os seus pais estão ali, batendo as nadadeiras peitorais para livrar os disquinhos de fungos. E todo esse lenga-lenga fez com que pensássemos que o animal amamentava seus filhotes, quando na verdade eles comem muco. E aí eu te pergunto, uma pessoa fã do peixe acaradisco é uma disquete? Vejo vocês na próxima aventura, de 10 em área. Tchau!